Música Rede TV Net vai para o mundo inteiro, esse aqui é um marcasinho... Olha o... Luís Raus do trema é uma Luís Nem salvos... Temos artista da MPB. Mais informações no site oficial da RedeTV NET. Quem conhece o Conecte? A Conecte? Não, vale, vale! O Conecte? Não, vale. A Conecte do Conecte. O Conecte do Conecte. Quem é a Conecte? Aplausos